Meu irmão e minha irmã, hoje dia 24 de agosto, quinta-feira, a igreja comemora o dia de São Bartolomeu, apóstolo. São Bartolomeu que foi um dos primeiros a seguir Jesus, no início meio desconfiado, como nós vamos depois escutar no Evangelho. Mas depois deu totalmente as suas energias, a sua vida a Jesus, mudou de nome, simbolizando que o encontro com Jesus faz mudar totalmente a pessoa. Sofreu um dos piores castigos da época no seu martírio, foi, vamos dizer assim, esfolado, vivo, tiraram toda a sua pele enquanto ainda estava vivo. Testemunhou sem medo o nome de Jesus. Vamos então escutar o que nos diz o Evangelho deste dia. Segundo João Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus e Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este bonito trecho do evangelho, vamos dizer assim, chamada de Natanael, alguns pontos interessantes. Primeiro, Nazaré era um lugar desconhecido e Natanael representa bem esta visão, esta ideia que o povo da época tinha a respeito de Nazaré. Era na periferia da Galileia, o último dos povoados, esquecido pelo governador, esquecido por Pilatos, esquecido até por Deus, muitas vezes. Um lugar abandonado, um lugar que ninguém queria viver, que nada. Um lugar totalmente esquecido e improvável de que de lá viesse o Messias. O Messias tinha que vir de Jerusalém, o centro do poder, o centro da riqueza, o centro da religião da época, onde estava o templo. Dali tinha que vir o Messias. Por isso é que Natanael se assusta, diz, mas como assim? De Nazaré? Tem que vir de Jerusalém? Vai ver, vai comprovar. Nós vimos que quando chega até Jesus, Jesus disse, antes que você viesse, eu já te vi. Nos dizendo justamente que Deus nos vê muito antes que a gente mesmo decida de ir até Deus. Deus já nos está olhando, já está esperando que a gente venha ao seu encontro. Além disso, a gente vê que Natanael, uma vez que veio até Jesus e o reconhece, sabe que Jesus é muito mais do que só o Messias que esperavam. Jesus é o rei, o rei de Israel, ou seja, o rei de tudo. É o rei do universo, é o filho de Deus. Muito mais que um só Messias, só um governador, é o rei que agora está ali diante dos seus olhos. O que é então que esta passagem do Evangelho pode dizer para nós neste dia? A primeira leitura de hoje fala a respeito da visão que João teve da Nova Jerusalém, da igreja, do corpo místico de Deus, que é fundamentado sobre as doze colunas que são os doze apóstolos. Porém, nós sabemos, as colunas, o fundamento de uma construção, são escondidos, não são visíveis aos olhos. Se faltam, o edifício cai. Porém, nós não vemos o fundamento, nós não vemos as colunas, nós vemos o edifício. Nós não vemos os apóstolos, nós vemos Jesus. Nós não devemos ver a nós que hoje em dia fazemos, vamos dizer assim, tentamos fazer de colunas e de fundamento da fé. Deus não, ou melhor, o povo não deve ver a nós. Deve ver o templo, deve ver a construção, deve ver Jesus. Não ver aqueles que estão propagando e difundindo Jesus e o seu nome. Além disso, é preciso entender que o encontro com Jesus deve provocar mudanças em nós. Primeiro provocou a mudança do olhar de Natanael. Primeiro olhava apenas para o homem, para aquele que veio de Nazaré, filho de José o carpinteiro. Quando encontra com Jesus, passa a olhar Jesus com os olhos da fé. Tu és o rei, tu és o filho de Deus. O encontro com Jesus deve mudar o nosso jeito de olhar as coisas, olhar as pessoas. Além disso, mudou também de nome. Se chamava Natanael, passou a se chamar Bartolomeu. Bartolomeu significa filho do agricultor, aquele que irriga, aquele que prepara. Bartolomeu mudou completamente. Uma nova pessoa depois do encontro com Jesus. E eu, cada vez que me encontro com Jesus, mudo ou sou sempre o mesmo? Ou mudo para pior, o que é pior ainda? Preciso mudar. Mudar alguma coisa em mim, cada vez que encontro com o Senhor Jesus. E por último, é preciso não ter medo de como os apóstolos buscar a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja. Não quer dizer que todos sejam unidos à igreja católica. A igreja católica faz parte do corpo místico de Jesus. Do corpo místico que é a igreja. A igreja é muito mais do que só a igreja católica. A igreja é o corpo de Cristo. Todas as denominações cristãs têm que estar unidas neste corpo. Que a gente possa, quando encontrar um irmão nosso, que é cristão, porém, que busca a divisão, busca a separação, busca os conflitos, que a gente não possa ser também esta pessoa que busca conflitos, busca divisões. Que a gente busque unidade. Que a gente possa encontrar, e é isso que a igreja nos pede com o seu diálogo ecumênico, interreligioso, que a gente busque aqueles pontos em comum no nosso diálogo com aqueles irmãos que estão separados. O corpo de Cristo não pode mais ficar separado. Tem que ser unificado. E a missão nossa, como foi dos apóstolos, buscar esta unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, por intercessão de São Bartolomeu, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto